Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Deixei meu coração falar por mim Na vida e na canção Amei até demais Libertei paixões contidas Mas fiz do meu amor a minha vida Sofri, me maltratei Mas insisti nos mesmos erros E até na solidão Eu me agarrei num resto de ilusão Talvez fosse melhor deixar pra trás Marroas sofridas Mas fiz do teu amor a minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor A minha vida Tentei viver pra mim E te arrancar do pensamento Busquei novas paixões Pra enganar meu sentimento Voltei e hoje eu sei Que pra mim Que pra mim não tem saída Eu fiz do teu amor A minha vida Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor Só quer fazer do teu amor A minha vida Só quer fazer do teu amor E eu te abris E eu te abris Porque tuholder E depois vem E eu te maior E você tem Eu te amo